A gente tem que falar de falta de água e tudo mais, mas também, gente, nem está chovendo tanto e a gente vê, né? Praticamente não está chovendo, né? Agora que está chovendo alguns pontos de Goiânia, mas tinha vários dias aí que a gente não via uma chuva boa. Mas faltando energia, gente. A Camila está no Parque Amazônia, numa padaria. Eu acho que a Equatorial está de marcação com essa padaria, só pode, né? Porque o prejuízo que esse povo já teve com falta de energia, com produtos perdidos, equipamentos queimados, não é brincadeira. Camila, mais uma vez, a padaria ficou sem energia. Exatamente. Eu estava até conversando aqui com o Andar as Donas e perguntei para ela quantas vezes a gente... A nossa equipe já veio aqui seis vezes. A gente já veio mostrar esse mesmo problema de queda de energia. Uma queda de energia que prejudica principalmente a produção dos produtos aqui, os pães, por exemplo, né? Essas aqui são duas travessas que vocês estão vendo aí, de duas telas que eles chamam, né? De pães que estavam em plena fabricação, hoje é por volta das seis horas da manhã. Caiu a energia, ele não conseguiu terminar de assar. Isso aqui não tem mais solução. A energia só voltou às onze horas da manhã. Agora isso aqui foi para o lixo. Além disso, muita coisa deixou de ser produzida. Então a padaria ficou no prejuízo, um prejuízo estimado já em mais de cinco mil reais, né, Ana Paula? Inclusive, a gente agora foi pedir um suco aqui e a gente descobriu que o liquidificador está queimado. Estava funcionando até ontem à noite, na hora que vocês fecharam, e hoje já não está funcionando mais. Então, a cada hora você vai somando mais prejuízos, né? Boa tarde para você, Ana. Boa tarde, boa tarde, Aluares. Sim, com certeza. A gente já não sabe mais o que fazer. Não sabe. Porque ficou um tempo, sem esse problema, agora voltou. Nós passamos a manhã inteira sem energia. Os padeiros não trabalharam, não produziram, porque dependem da energia. Os maquinários todos parados. Teve essa perda. A gente não produziu, não assou o pão, não assou o pão de queijo, nada, nada. Hoje a gente não vendeu nada. A padaria hoje teve mais um prejuízo. Somando todos esses prejuízos, já passa de mais de 15 mil reais. Não é pouco. E a gente não sabe mais o que fazer, porque já reclamamos. Não é a primeira vez que isso acontece. Mas hoje foi, nossa, muito difícil. Você ver as pessoas vindo, querer comprar pão, não tem. Você, assim, preocupado se a energia vai voltar, que hora que vai voltar, o que você vai fazer. Você procurando, a gente teve que procurar uma forma de poder salvar alguns pães que estavam lá, né? Na câmara climatizada. A gente conseguiu uma forma de não perder 10 telas de pães, que no caso seriam 300 pães. Se a gente não tivesse arrumado esse jeito, a gente teria perdido mais 300 pães. Tirando esses, né? Iriam para 400 e poucos pães. Ou seja, o comerciante está tendo que se virar nos 30, rebolar mesmo, para conseguir arrumar um jeito. E aí, o Loares aqui, vende doces também. Vocês estão vendo aqui essas tortas, né? O bolo, o bolo no pote, pudim. E aí, sem energia, tudo derrete. Aí, a Ana estava me contando que você teve que levar para dentro ali do freezer, que já tinha uma camada grossa de gelo, funciona até como uma caixa térmica, para tentar salvar. Ou seja, vocês vão dando um jeito aí para tentar salvar o máximo de produto. Não, tem que dar um jeito. A gente já estava sem saber o que fazer, até que alguns dos padeiros tiveram a ideia de colocar um pouco de gelo dentro da climatizada climatizada, para poder salvar esses pães. Porque a gente não aguenta mais prejuízo. Não dá conta. Igual, tem os funcionários para pagar. É uma padaria que não é muito grande, mas são 17 funcionários. Entendeu? Prejuízo vem só para cima dos patrões, entendeu? Só sobra para a gente, só o prejuízo. Luana, e o que a Equatorial tem falado para vocês, nessas reclamações recorrentes de vocês? Tem dado alguma resposta, algum retorno? Vieram aqui há um tempo atrás. Um representante disse que ia resolver o problema. Mas ficou um tempo sem essas quedas de energia. Aí hoje voltou novamente. Oi, Oloares. Não é como você falou, é a sexta vez que a gente mostra os prejuízos dessa panificadora aí no Parque Amazônia. Das outras vezes, ela chegou a dar entrada em algum pedido de ressarcimento. A Equatorial prometeu pagar o prejuízo. Ela conseguiu recuperar algum dos prejuízos que ela teve? Ou isso está, até agora, nada? O Oloares está perguntando se esses prejuízos só estão se acumulando ou, dessas outras vezes, inclusive, que a gente veio mostrar, você conseguiu entrar em contato com a Equatorial para pedir um ressarcimento desses prejuízos, dos produtos queimados ou jogados fora. E se você conseguiu alguma resposta, eles te deram algum retorno, você foi ressarcida de alguma forma até hoje, diante desse cenário? Não, só está acumulando prejuízo. Só está acumulando. A gente não teve nenhuma... Eles vieram só para informar que iam resolver o problema da energia, mas não resolveram e não falaram nada em questão desse ressarcimento. Nada, nada. Vocês chegaram a entrar, inclusive, com algum processo, alguma coisa do tipo? Pensam em fazer isso também para tentar esse ressarcimento? A gente pensa em fazer, porque não tem como ficar nesse prejuízo. São 15 mil reais. Para muitas pessoas pode parecer pouco, mas para a gente faz falta. Para a gente, a gente vai ter que tomar uma atitude, vamos correr atrás, porque não dá para ficar desse jeito. Obrigada, viu, Ana Paula, pela sua participação. E, Oloares, assim que a gente, nossa equipe chegou, vários outros comerciantes, até tem uma outra padaria aqui ao lado, dessa rua aqui principal, e aí eles me disseram a mesma coisa, que passaram também a manhã sem energia, também sem respostas do porquê que isso aconteceu e que voltou depois das 11 horas, né? Acabou às 6h30, mais ou menos, e que voltou depois das 11 horas, prejuízo não só para Ana Paula, mas para outros comerciantes aqui da região, viu? Volto com você. É complicado, né? E olha que nem começou aquele período intenso de chuvas e a gente tem visto isso aí, né? Há muita gente tendo prejuízo, tendo que fazer investimentos altos aí em geradores e tudo mais, ou seja, a qualidade da energia em Goiás continua dando o que falar. Obrigado, Camila.